E agora tá tudo certo, né? Eu só troquei de servidor ali na Twitch, vi que o Streamlabs estava no automático, a escolha de servidor, talvez agora a coisa fique mais susse, vamos acompanhar e vamos torcer, deixa eu só ver aqui o meu retorno, acho que tá tudo certo agora. E aí Ninja, foi mal, boa tarde, acho que agora vai dar tudo certo. Como eu estava dizendo, estamos aqui para jogar um jogo inédito nesta internet e principalmente nesta vida de NGP aqui, vamos jogar Resident Evil Remake, desta vez no Xbox. O jogo tá em promoção e eu tava muito afim de ver ele no Series X rodando e tal, não deve ter muita diferença em relação à versão de PS4, na verdade, mas a verdade é que eu queria um jogo para a gente ficar susse, bater um papo e fazer uma live mais de boinha. Eu ia fazer o modo Super 7 do Forza, mas ele é um modo que literalmente dura 14 minutos, então a gente ia ficar repetindo as coisas e ia ser meio boring. Então vamos jogar este jogo que a gente gosta pouco, que é só um dos meus preferidos aí e conversar um pouco sobre o ano, sobre como as coisas estão, como as coisas serão e tudo mais. Mas eu tô na casa da minha mãe, Ninja, eu tô na casa da minha mãe e vou ficar aqui até voltar para Curitiba, até a volta ao trabalho no começo de janeiro. Hoje nós estamos aqui na Twitch e como eu falei, esta será a nossa última live da Twitch de 2020. A gente vai até amanhã nas atividades, voltamos no dia 18 de janeiro e lembrando sempre que os nossos links estão todos aqui, no QR Code, se você quiser escanear aí com o celular. Essa tecnologia maravilhosa, você vai ter acesso a todos os nossos links, se não está tudo aqui embaixo, barra N Game Plus. E lembrando sempre que o Fulegote, o Moussa tá aqui, ele tava até aqui, literalmente aqui na sala, até agora há pouco, agora ele não tá mais. Fulegote, as votações do Fulegote estão no ar e também vão até o dia 17 de janeiro. A partir do dia 18 a gente começa algumas lives aqui, eu vou revelar os prêmios em live. A gente tem a votação também do jogo da geração, tanto do PS4 quanto do Xbox One. E ambos nós teremos lives aqui, nos canais do NGP. Dependendo de quem ganhar, eu vejo o que eu vou fazer, se vai ser Zeratina, ou se vai ser um gameplay mais longo. Mas a gente vai marcar, sim, não só esses melhores jogos do ano, como também o jogo da geração do PS4 e do Xbox One. Os jogos exclusivos, né? Claro. Que vão chegando ao fim aí agora. Certo? Tô aqui, futucando aqui um pedacinho da pulseira da minha Mi Band que quebrou. Não tem joinha. Mas vocês podem nos dar aquele sub-maroto, aquele sub-amigo na Amazon Prime. Se você tiver Amazon Prime aí, pode dar aquele remelecho pra nós. Que em 2020, tamo aí na atividade e eu acho que eu travei a câmera. Aí, burro. Aí, idiota. Aí, agora sim. Eu mexi aqui no USB e buguei tudo. Eu vou parar de mexer nas coisas e vou começar a jogar, que é o que importa, certo? Então sigam aí. Bora que é nóis. E bora que é nóis, bora que é nóis. Deixa eu só dar uma... Dar uma melhoradinha no brilho aqui, que eu tô vendo que tá... Tá um pouco dark demais. Nem tanto, né? Aqui, e aumenta um pouquinho a saturação também, pra coisa ficar mais legal. Acho que foi muito. Aqui é tudo assim, galera. Quem sabe... Quem sabe faz ao vivo e é nóis. Bora lá. Bora lá que eu não sei nada desse jogo. Então é bom a gente começar ele logo, pra gente poder aproveitar ao máximo, né? O que ele tem pra oferecer nesta live aqui. E aí, Welder? Boa tarde. É, isso aqui são os jogos... Cara, são os jogos da minha infância. É tipo o War... War da época da União Soviética ainda, sabe? É... Quarentena, né? Sabe como é que é quarentena? Tem super trunfo. Tem um monte de coisa ali que depois, quando estiver rolando o recesso, a gente vai... Vai jogar e... Acabando a... Acabando... Acabando a quarentena, a gente pode até fazer umas lives aí de... De... De jogos de tabuleiro. Por que não? Sem legendas, por favor. Vamos no médio aqui, pra não ficar muito difícil. E aí, Nick Metz? E aí, Damon? Boa tarde, meus amigos. Nós vamos aqui com o... Com ele. Com o nosso... Nosso querido... Nosso querido... Matador de casados, aí. Nunca soube assistir meu jogo de tabuleiro, não. Eu amo. Inclusive... Inclusive ali tem. Não sei se vai dar pra ver com a câmera pequenininha. Tem o Scotland Yard. Que era um jogo que eu gostava mais até do que o Detetive. Era muito mais difícil. Era um jogo que você jogava e você não conseguia terminar, às vezes. E tão difícil. Tinha que resolver as paradas e tal. Mas quem jogou sabe que é... Que é da hora. Os casos de suicídio bizarros foram recentemente ocorridos em Raccoon City. Fez parte aí da quarentena. As famílias foram atacadas por um grupo de cerca de 10 pessoas. As vítimas... Eram, aparentemente... Ficaram. Eu quero ver os loadings das portas, né? O loadings termina antes da porta bater. Mas nós perdemos o contato. Eu devia ter colocado a roupa, inclusive, da BSA, né? Bravo, time. Fui com a roupa normal, que é pré... Pré-socador de pedras. Ah, sim. Vamos fazer, sim. Eu fiz uma vez um gameplay de jogo de tabuleiro na época do Resident Evil Sack. Foi o jogo de cartas, na verdade. O card game do Resident Evil. Eu sei que tem um esquema online de você jogar RPG. Tem rolador de dado. Cacete. Mas deve ter umas vibes, assim, pra jogo de tabuleiro também. Pra galera jogar à distância, né? Cada um com o seu próprio tabuleiro e tal. Esse pessoal inventa de tudo. Então... Deve ter uns esquemas, assim. E, Joseph? Será que no filme do reboot vai ser assim também? Ou será que ele vai ser mais dilacerado? Para a nossa alegria. A tristeza que essas... Essas cutscenes não foram remasterizadas, né? Eles deram uma lavada nela só e... Dá pra perceber que tá meio... Meio esticado, meio passado, assim. E aí, Gabriel? No reboot tem que ter o gritinho do Joseph. Olha, sabe que eu não duvido, né? Como eu tenho falado, eu não confio muito nesse filme, mas... Parece que eles estão fazendo a lição de casa. Vamos lá! Então, inclusive, eles já acabaram as gravações, eu acho. Então, acho que em breve aí, talvez, a gente tenha... A gente tenha umas novidades dele aí. Não sei se a gente vai ter todos os detalhes da mansão, né? Porque... Me parece que o filme é... É nos eventos de Raccoon. E aí você vai ter flashbacks da mansão. Chris, por aqui. Não sei como é que eles vão fazer encaixar a história de três filmes... De três jogos e um filme de morte 40, mas enfim. Né? Logo eles terão a ideia de Resident Evil 3 Multiverso com o Paul Anderson. É, o Nicky Madsen. Você viu que a... O Paul Anderson e a Mila se lascaram lá com o Monster Hunter? E daí... A Mila deu uma declaração essa semana dizendo que ela adoraria retornar... Em um novo filme de Resident Evil. Mas, nossa, né? Jill... Eu... Aquela coisa que ninguém pediu, sabe? Ninguém pediu. Aí ela foi lá e falou. Está todo mundo bem? Barry. Onde está Barry? Tem os RPGs, também tem War, Union Online e outros programas. War Online deve ser muito doido, hein? Mitch. O que foi isso? War Online deve ser da hora. Vou procurar depois. Eu vou procurar. Eu vou procurar. Tudo bem. Eu vou procurar isso aí. Eu vou procurar essa área. Chris. Cuidado. Cuidado. Aqui não tem. Vamos ver. É bom que eu testo... Sabe? Uma coisa que eu ainda não fiz para valer foi jogar alguma coisa tipo Resident Evil com o direcional do Xbox. Então, isso aqui também vai ser um... Primeiras impressões de verdade do direcional do controle do Xbox. Series X, sim. Estou no Series X. Inclusive, o jogo está em promoção. Todos os Resident Evil para Xbox estão em promoção. E eles entraram em promoção hoje no PlayStation também. Acho que com os mesmos preços. Tipo, o remake está... O remake do 3 está R$ 80. Está bem barates aí para quem quiser completar... Completar a coleção aí. O 0 e o 1 estão R$ 14,00 cada um. E o R4, R5, R6 está tipo R$ 40,00. Alguma coisa assim. E os Revelations eu não sei ao certo. Onde eles foram? O 0 e o 7 também está em promoção. Acho que por R$ 40,00 e alguma coisa. Só o remake do 3, que é o mais... Que é o mais... Mais novo, né? O mais recente. Ah, o Nick falou ali que na Steam também, ó. Deixa eu ver que eu acho que está com... É, está com o controle A. E eu gosto do controle B original. Cadê a Ana para darmos de presente para ela? O R3 remake. Ela vai até comprar um PC Gamer. Ou um Xbox. Para jogar esse jogão. Maravilhoso. Deus forte. Eu posso focar ali e pegar... Não, não tem munição onde eu uso. Nem é por aqui que eu tenho que ir. E aí, gamers? E aí, feitos? Ó, R2 remake. R$ 36,00 na Steam, ó. Falou o Igor. Está até bom, né? Os jogos no PC estão mais baratos do que no console. E... Que novidade, né? Mas a promoção, então, do R2 remake na Steam é melhor do que a promoção no... No console. E para quem ficar de olho, todos os dias tem... Todos os dias tem promoção da Epic Games, né? Também. O jogo de... Todo dia é um jogo grátis. Cada 24 horas eles trocam o game. Ontem estava o Alien Isolation. Hoje, se eu não me engano, é o Metro. Metro Redux, inclusive. É a versão diferentona lá. Então, vale a pena também entrar todos os dias na Epic Games Store. Que tem... Vai ter bastante jogo massa lá de... De... De PC, tipo... Jogos grandes, assim, né? Jogos importantes. Todos os dias. For free. Êêêê! Esqueci que você estava aí, meu filho. Quase que você me dá um trolley. Opa. Nossa, eu vou me letar esse jogo. Vai ser meu primeiro... Primeiro milão... Da vida, olha aí. Bem que a Capcom podia lançar um patch pra rodar 4K 60. Pois é. O 60... 60 aqui não ia fazer muita diferença, né? O jogo já é bem fluido a 30, mas... Bom, preciso ver ele rodando a 60 num PC da vida pra... Pra saber qual é que é. E aí, Lucas? Mas... Mas... Podia, né? Cadê você, zumbi? Você vai pra lá? Eu vou pra cá. Olha eu arriscando aqui, tomar um amor de escada. Eu não sei nem aonde que tá o bicho. Ele foi lá pro outro lado, atrás de mim. Esse jogo a 60 frames é uma delícia. Inclusive, deve... Não dá alteração no tempo de gameplay? Se você joga ele a 60 ou a 30? Não tem uma vibe assim? Ou eu tô muito doido? Eu sei que... Eu... Eu sei que os caras usam os exploits de contagem de FPS. Pra... Pra reduzir, fazer speedrun, assim. Não sei se a 30 ou a 60... Tem alguma diferença... Clara aí. Ah, não. O R4, sim. O R4 é... O R4 eu joguei nele no PC a 60 FPS. Acho que a versão do... Acho que a versão do PS4 é 60 FPS também. Cara, é outra parada. No Resident Evil 5 as galinhas ficam muito doidas. Porque... Parece que o esquema ali da colocação do ovo da galinha é com relação a contagem de frame. Então, duplicou a contagem de frame, tem ovo. Dá com pau, assim. Completar minha coleção de Resident Evil no Xbox. Só me faltam 6 e esse não tenho nem pressa. Nossa. Nossa. Pior que ele tá em promoção. E não tá uma super promoção, não. Tá tipo 40 contos, assim. Não é uma... Não é uma mega promoção, não. Assim, no R2 a galera mata o Birkin rapidão. É porque tem a vibe da faca, né. Eu lembro do Douglas explicando, me explicando essa vibe, acho que no Twitter. Ou aqui nos comentários do YouTube da época. Alguma coisa com a contagem de FPS na... Na facada ali no olho, assim. Pra você dar uns chip shots nele, assim. E matar ele rapidão, por causa da contagem de frames. Sei lá, eu não manjo nada nessas vibes loucas. Eu sei que eu quero fazer mil nesse aqui, no remake, que é facinho. E eu quero tentar fazer mil no R2. R3 eu não vou comprar de novo, não. Mas o R2... Eu quero ver se eu faço mil nele. Mas tem o hardcore, né. Vou ter que... Vou ter que recorrer novamente aos ensinamentos do nosso... Nosso querido mestre... Nosso querido mestre Felipe Ramos. Dano é atrelado ao FPS. O cara coloca no low, o FPS vai pra cima. É, tem isso no Code Verônica também. A faca. A faca, ela faz aquele... Ela acerta várias vezes, né. Quando você... Inclusive, vamos jogar o Code Verônica no Xbox Series X ano que vem. No aniversário de 21 anos do... Do... Do jogo. Cai, filha. Quero gastar a faca. Agora tudo é desculpa. Tudo eu quero jogar... Todos os jogos de novo. Eu quero ver no Xbox Series X como é. Essa é a nova desculpa pra jogar todos os Resident Evil de novo. É, então... O... O Code Verônica tem essa vibe também. Da facada com mais FPS. Aí parece que quando sobe o FPS do jogo... Ele... A faca fica ainda mais forte, né. Que a... A faca do... Do Code Verônica é uma faca que ela é... Plenamente usável... Enquanto arma, assim. Você pode usar ela de boa. Facada na perna. Pô, é bem... Bem... Bem suave, assim. Pode eu comprar o Series X, mas não tem lugar nenhum. Pois é. É... Vamos ver qual que vai ter reposição, né. Pessoal do PlayStation 5 também. É... O pessoal do PlayStation tá esperando até... Esperando até fevereiro pra receber. O cara compra hoje e vai receber em fevereiro, sabe. O Series X acho que não tem nem... Nem ideia de quando... Quando tem reposição. Ah, segunda quinzena de janeiro. É. Pelo menos não é igual ao PS5 que... Ei, caceta. E tem... A reposição é... Vem... Três consoles. O Magalu anuncia a reposição. Tem três unidades. Acaba em... Quinze segundos. É, mas a coisa dos consoles deve-se... Deve-se... Se... Se acertar mesmo... Ano que vem mesmo. Janeiro aí... A partir da metade de janeiro... Infelizmente, né. Quem não comprou na pré-order original... Meio que ficou sem... Meio que ficou sem... Opa! Aí é bom. Como vai ficar a mansão no filme? Eu não sei se já apareceu. Igor... Não tenho certeza. Eu vi alguém falando... Alguma coisa de sala de jantar. Não lembro se foi a Moni. Alguém falou... Alguma vibe de sala de jantar... No Twitter esses dias. É... Tem o helicóptero. O helicóptero caído na floresta. O helicóptero do Bravo Team. Assim... A sensação que eu tenho é que eles estão fazendo... Bem a lição de casa. Tem... Tem a... Tem a... O bar. Que nem no remake, tá? Sabe? O bar da... O bar da Claire. E aí, Dead? É o jogo da franquia. Nem é Resident Evil. Pois é. A Capcom louca. A Capcom acostumou a Resident Evil com o Leon. Esse aqui nem Leon tem, pô. Esse aqui nem Leon tem. Mal tem tiro. Você tem que ficar economizando munição. Nem pode ir pra porrada. Realmente horrível. Que orgulho. Que alegria. Que honra. O senhor está aí. Ainda fui na dificuldade média, né? Eu devia ter ido no mais difícil pra me lascar aqui. Eu tô com condição a dar com pau. Eu tô jogando com o Chris. Mané zumbi, velho. Resident Evil tem que ser zumbi com bife com arma. Exatamente. É ação. É multiplayer. É legal você jogar... Porra, os caras de máscara de gás. Muito doido, velho. Resident Evil bom. É onde tem... Onde tem bicho de 20 centímetros de altura. De 20 centímetros de altura. Você sabe que eu vi aquele gif que o pessoal tá circulando. Daquele Returnal. Dei a volta aqui. E eu senti altas vibes Resident Evil dos 5 em diante, sabe? É completamente diferente. Mas eu senti muito essa vibe. Uma coisa que o Kawata gostaria de fazer ali, sabe? O bicho saltando. E o bicho aparecido com o Birkin original do 2. Melhor remake disparada é esse o primeiro. Esse é o único que tem tudo. O original é muito mais. Ah, sem dúvida. É o melhor remake, com certeza. Não é aqui. É ali do outro lado. Melhor remake é o 3. O melhor pra gente jogar no Hill, né? De vez de jogar no Xbox, jogar no Hill. O melhor remake é o do 4, que vai inovar. Conseguido cagar o jogo quase perfeito em Disney. Este sim. Este sim. After Forever. Este vai ser... Vocês vão engolir as palavras. Este vai ser um jogo maravilhoso. Você já parou pra pensar nos gráficos do Salazar no Playstation 5? Já pensou que bonita será a Ashley? No Playstation 5? O fogo pegando na... Na vila com o Ray Tracing. Os caras vão poder vender patrocínio na calcinha da Ashley. Não tem como dar errado um jogo desse. Está na mão do melhor produtor. É... O melhor cara... O melhor produtor japonês da atualidade, eu diria. E um dos top... Top 5 caras aí. É... 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 Dos desenvolvimentos de games mundiais aí. O pessoal fica falando aí de Corey Barlog. Fica falando aí de Phil Spencer. Não. É Peter Fabiano. Esse é o cara. Anote o nome. Peter Fabiano. Esse é o cara que vai... Que vai revolucionar os jogos. Neste 3. É, exatamente. Eles vão cortar toda a parte da ilha, né? Porque, afinal de contas, o jogo precisa... Opa! Ainda tem mais um, acho que, subindo ali, ah. Oh, burrice! Eles vão cortar toda a parte da ilha, porque é necessário. Ninguém se importa com a ilha. E vão botar o Neste 3. O Neste 3 é o que dá onda. Opa! Quero ver com quem tá o Pragmata. Não, eu duvido que o Pragmata esteja com eles. Porque eles estão fazendo village, né? A não ser que seja o projeto que eles vão fazer depois. Não sei. E aí, console com café? Cheiroso. Maravilhoso. Conselheiro. Aqui é o melhor lugar pra conseguir a... E aí, Thiago? O... O achievement de queimar os caras. Você consegue atrair os zumbis ali. E... Por fogo tem que queimar dois, né? Ao mesmo tempo. Vou já pegar essa... Essa mansion aqui. Assim a gente já tira ela do caminho. Eu vou tomar uma pancada do Crimson Head ali. Porque eu tô sem a Shotgun, mas... Tudo bem. O Chris é forte. Ele aguenta. Vou fechar o ano com um jogo de verdade. É, depois de tanta desgraça, né? Tchau. Não, eu queria... Que nem eu falei. Eu ia jogar o Forza. O Forza Horizon Super 7 lá. O novo modo que é bem legal. Mas ele é um modo curto. E é um jogo de carro. O jogo de carro eu não consigo interagir muito bem com o Chet. Então, é tipo, ah... Eu fazia muito tempo já, desde que eu comprei o Series X, Que eu tava querendo ver o remake no Series X. Só pra ter a certeza. Igual eu tô tendo. Que não mudou nada. Que é o mesmo jogo do Xbox One. Até porque é reto. Ele não é otimizado. Mas, enfim. É... Botei a chave certa, né? Mas, aí, tipo, ah... Ontem a live foi da hora. A gente ficou conversando, jogando paciência. Falei, ah, vou botar um jogo que a gente consiga bater papo também. Se o Mikami voltar a ser diretor, eu vou surtar. Pois é, ele andou falando aí, né? Que ele quer fazer jogo de novo. Vamos ver. Vamos ver o que vem por aí. Tomara. Os planos dele lá na Platinum não deram muito certo, né? Inclusive, eu quero ver... Quero ver o que vai ser do Ghostwire. Ei, pura. Ghostwire agora sem a Ikuminakamura. Eu acho que eles não mexeram no HDR. Feitos. Mas eu não tenho certeza disso. E a gente pode checar. Eu acho que ele não tem alto HDR, não. Mesmo assim, eu não teria nem como mostrar isso na live, porque a minha placa não pega. E a TV que eu tô aqui também não tem HDR, até onde eu sei. Mas vou ver e te aviso. Não tenho certeza, não. Se ele voltar, não duvidaria se após o 9 tiver um reboot. Tudo, não. Mas ele não vai voltar a dirigir Resident Evil, não. Nick Mads. Eu acho que esse... Esse barco aí do Resident Evil, eu acho que esse já... Já zarpou, já. Eu acho que pro Resident Evil ele não volta, não. Mas ele falou que ele gostaria de voltar a dirigir jogos. Ele tem a empresa dele, né? Que é a... Tango. Que faz parte do... Puta, o Mikami é... O Mikami, ele é funcionário da Microsoft agora. Agora que eu me liguei. A empresa dele, a Tango, é da Zenimax. Que foi comprada pela Microsoft. Meu Deus, agora que eu me toquei disso. Então será que ele vai largar a Microsoft pra fazer... Fazer... Capcom? Que nada. Vai nada. Vai nada. Vai nada. Vai nada. Vai nada. Liberdade na Microsoft, ele terá... E dinheiro, né? É... Vocês viram a entrevista... A entrevista dele... Dele pra aquele... O documentário lá. Pra aquele canal. Ele falando assim com muito... Eu esqueci o nome. É um canal... Um nome estranho, assim. De canal. É... É... Ele... Ele... Falando que ele... Ele tem muita vontade... Inclusive ele falou isso agora na... No Artipel. Exatamente. Inclusive ele falou a mesma coisa agora... Quando ele falou dessa história de que ele voltaria a dirigir. Que ele quer dirigir um jogo... Que é do jeito dele. Que ele tem as ideias dele. Sabe... É... Quem assistiu o documentário... Repara quantas vezes ele fala assim... Ele começa a contar de um jogo... Ele fala do Resident Evil 1... E aí ele fala... Puta... Mas aí o Resident Evil 1... Não sei o que... Não sei o que lá... Eu meio que me arrependo... E aí as pessoas falam... Não... O Resident Evil 1 é muito louco... O Resident Evil 1 é o melhor survival horror... Aí ele pede pras pessoas... Não, não fala isso não... Sabe... Você não sabe o que você tá dizendo... Aí... Ah... Fui fazer o Resident Evil 4... E... Não sei o que... Não sei o que lá... Aí eu mandei resetar tudo... No desenvolvimento... Aí hoje as pessoas falam pra mim... O Resident Evil 4 é um jogo de ação foda... Aí eu me arrependo... Sabe... Ele... Ele é um cara muito amargurado... Assim... Com os jogos dele... E aí ele foi lá... E ele fez God Hand... Que ele fala... O God Hand foi um jogo que eu fiz... Do meu jeito... Do jeito que eu queria... E vendeu... 4... 4 unidades... A GG comprou... Eu acho que o Dead é fã de God Hand... Não sei se ele tá aí ainda pra confirmar isso... O Maxon comprou... E acho que meio que só... E a mãe... A mãe do Mikami, né... Comprou... Aí acabou... O God Hand morreu... Sabe... Não... Tem alguém da galera aí do Twitter... Então... Que é muito fã de God Hand... Eu nunca joguei... O God Hand... Inclusive... Ele parece um jogo... Um jogo... Ele parece um jogo de anime... Assim... Tipo... Ele tem umas pira muito louca de... Uns personagens com a bunda de fora... Uns negócios meio doidos... Assim... É... Enfim... E aí ele... É o jogo autoral do Mikami... É o jogo que ele... Que ele quis fazer... Do jeito dele... Sabe... E não deu muito certo... Mas enfim... Na Microsoft... Eu dei toda essa volta... Pra falar de um comentário... Que falaram ali atrás... Acho que foi o Feitosa... Que falou... Tipo... A Microsoft dá liberdade... Quer dizer... Até onde a gente sabe, né... Pros estúdios que ela compra... A galera... Ela investe... Ela confia na capacidade do estúdio... Então... A galera consegue fazer os joguinhos... Ô louco... Aí é bom demais... Os joguinhos... Do jeito que os criadores querem fazer... Nem sempre dá certo... Mas enfim... E... Eu acabei de... Nossa... Eu não tinha me ligado... Que o... Que o... Que o Mikami agora é funcionário da Microsoft... Ele pegou um funcionário aleatório na capa... Falou que ia fazer o jogo... Que era divertido por funcionário... E apenas ele... Exatamente... Exatamente... Ele... Ele conta essa história... No... No Archipel... Ele fala que ele... É... Ele pegou esse cara... E aí... Ah... Você... É... René... Você vai ser o cara... Que você vai ter que gostar do God Hand... E aí... Tudo que o cara falava... Eles iam lá e faziam... Assim... Sabe... Não... Então... A Microsoft tem a vantagem de ser uma das melhores... Maiores empresas do mundo... Então mesmo vários flops seguidos não são nada... E a Microsoft tem uma renda que vem de... De 50 mil lugares... Não é aqui isso... Não é aqui sim... Tô louco... Tô pensando no Code Verônica... É... Eles tem uma renda que vem assim... De... De sistema operacional... De venda de PC... Pra... Pra fabricante... De nuvem... Então... Assim... Se eles tem um flop no mundo dos games... Eles compensam ali com o outro lado... É claro que flops contínuos... Vai dar merda, né... Mas... Eles conseguem... É... Conseguem se sustentar... A máquina funcionando... De forma mais fácil do que uma... Uma CD Project Red... Assim... Digamos... Vai... Digamos que o Cyberpunk tenha sido um flop... Porque não foi... 13 milhões de unidades vendidas... Parece que contando com os reembolsos... É... Então... Sabe... É muito... Muito... Muito dinheiro... E muito... Muito jogo vendido... E muita grana... Mas... É uma empresa que se investe aí... Milhões... Centenas de milhões de dólares... Num jogo... E dá errado... Ela... Explode... E aí... Biel... Marca Xbox... 50% mais valiosas de 2020... Sim... E eles tem um milhão de receitas... Né... Tanto que eu quero ver o que que vai ser... O que que vai ser do... Game Pass... No longo run... Assim... O que que a gente vai tá falando com relação a mercado e Game Pass em 2024... Assim... Sabe... Quando a conta do jogo que custa 100 milhões pra fazer... Mas o maluco joga pagando 5 cão... Sabe... Quando essa conta aí chegar... Aí eu quero ver o que que... O que que... O que que vai acontecer... Como é que... Enfim... Eu tô curioso pra ver... É... Como... Como o mercado vai... Vai reagir... Travou a live? Não... Que susto... Só travou aqui... Playstation Girls... Certo pra esse vídeo... Que o jogo do Kojima mesmo flopando... Mas flopou o Death Stranding? Flopou não... Flopou? Flopou não... A Sony foi o meme visto em 59, meia noite... Falando que não é sustentável um Game Pass... E agora tá querendo lançar o Death lá... Mas deveria... Uma... Uma geração que... Com o jogo tá caro... E os jogos tão caros... É... Não só aqui no Brasil... O jogo tá caro no mundo todo... É... Acorda e estoura em algum momento... E... Estoura no... No... Estoura no... No... No jogador... Aí o jogador compra menos jogo... Compra mais jogo em promoção... Ó... A Vera falando ali que o Death Stranding... É... 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 Vendeu o esperado... É... Foi o que eu ouvi também... Não ouvi que flopou não... Não foi o tio Phil que falou que o Game Pass não dava lucro para a Microsoft... Grana das assinaturas deve estar indo tudo para os devs... Então... A... A... A grande pira da Microsoft... Com o Game Pass... E... Também com o... 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 O Series S... Que é o console mais barato... É a acessibilidade, né? Eles querem... Eles querem que as pessoas comprem console... Assinem o Game Pass... E joguem bastante... No PC... No Xcloud... Eles querem que... Todo mundo esteja com um Xbox na cabeça... Mas... Isso é uma parada sim... Que é o que eu sempre falo... No longo prazo... Você tem jogos que estão ficando cada vez mais caros... E as pessoas estão pagando cada vez menos por eles... Porque mesmo que o cara pague... É... A assinatura... Comum... Do Game Pass... Eu não lembro quanto que é lá fora... Mas... Enfim... Vamos comparar... Os números do Brasil que dá na mesma... É... Enquanto o cara paga... O cara tem um jogo ali... Que custou... Um determinado X para ser feito... E ele está sendo vendido por 300 reais... E aí de repente você tem esse jogo... Custando esse mesmo determinado X... Só que o cara não está mais pagando 300 reais... O cara está pagando 40 reais... Pelo jogo... Então... É uma conta que não fecha... Mas se tem alguém que tem lenha para queimar... E... 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 Sustentar isso por anos... É a Microsoft... Mas eu estou muito curioso... Assim... Para... Para ver... O que vai ser do Game Pass... Por exemplo... No final dessa geração... Que está começando agora... Daqui... Cinco anos... Sabe? O que vai estar sendo falado do Game Pass? Se o preço vai aumentar... Como falou a Vera... Se o catálogo vai se reduzir... Porque por exemplo... A Netflix... A Netflix foi uma empresa que a gente... A gente viu... Claro... É outra mídia... É outro esquema... Mas a gente viu algo assim... Parecido... A Netflix estava gastando... Estava gastando tudo que tinha... Em produção original... E o pessoal falando... Ah... Caralho... O pessoal falando... As assinaturas do serviço... Não... Não sustentam... Esse crescimento acelerado... Que a... Netflix está tendo... De produção original... E o cacete aquático... Nossa... Deu totalmente errado a minha estratégia... Mas enfim... Eu queria tentar estourar a cabeça dos dois... Com uma granada só... Perdi as duas granadas... E aí o que aconteceu? Qual foi o reflexo? Qual foi a forma de... De... Resolver o problema? Cancela a série... A série não deu... Não dá tempo nem da série molhar o bico... Sabe? A série estreia... Se ela não dá os números que ela precisa dar... Com... Com um mês no ar... Cancelou... Acabou... Pega o dinheiro... Vai pra próxima... Eu não sei nem o que que eu tô vindo fazer aqui... Ah... Pegar o... Já peguei aqui o negócio... Peguei não mesmo... Enfim... Então começam a acontecer coisas... Começam a acontecer coisas... Pra que o modelo se sustente... Então... Eu quero ver aí o que que a Microsoft vai fazer... Pro modelo sustentar... Se vai ser... Menos jogos no lançamento... No Day One... Se vai ser a subida de preço... Se vai... Às vezes... Reduzir o orçamento dos jogos... Enfim... Não tem como fazer... Fazer mágica com... Com contabilidade... Assim... Tô curioso pra ver a resposta da Sony sobre o Game Pass... É... Vai ser o Playstation Now... Eles vão converter... Provavelmente eles vão liberar o... O... O download dos jogos... Pelo Playstation Now... Tomar vergonha? Por um lado a Netflix... Hoje o pessoal assina pra ver o conteúdo que ela produz... No Prime não conheço ninguém que assina pelo conteúdo original... Tem essa também... Feitos muito bem lembrado... É... A Netflix reduziu um bocado... O licenciamento de conteúdo... Também foi outro reflexo... Eles estão investindo cada vez mais em... Produção original... E cada vez menos em... Ainda tem muito, claro... Não lembro a ordem aqui... E cada vez menos em licenciamento, né? Eles perderam... Vão... Vai sair Friends... Perderam o The Office... Perderam o The Office... Só pelo The Boys... Nossa Senhora... E aí, Karina... Essa conversa de Playstation Now... Eu já desisti... É... O Playstation Now aí... É um grande... Grande... Grande possibilidade... Que não virou nada... Assim... A solução mais viável a longo prazo... É fazer jogos em menor escala... Manter a escala atual e indo... Simplesmente se fosse indicar... Tem essa também... Era muito bem lembrado... Assim... Eu gosto de uma parada... Que eles fizeram... Por exemplo... Com o Forza... É... O Forza... É um jogo gigantesco... Já no lançamento original... Claro... Mas... O Forza... É um jogo que está recebendo conteúdo... É... Loucamente, né? Ainda mais... Agora que ele virou... Que ele virou tipo... Um dos jogos... Do Xbox Series X... Aí... É o grande... O grande otimizado... Que a Microsoft divulga... É... Por exemplo... Acabou de sair um modo... Que pode dar uma longevidade boa... Que é o Super 7... Planta... Estátua... E... Cobra... Então vai tudo... Tudo... Lá pra cima... Vou na cobra... Que eu já encontro... A Rebeca... E vou salvar o Richard... Que eu quero... A escopeta dele... Será que teremos jogos... No nível dos gastos... Do Cyberpunk... Eu acho que ainda vai ter sim... Feitosa... Vai rolar... Mas eu acho que menos... E... Eu acho que o Cyberpunk... Vai ensinar muitas lições... Para a indústria... De verdade... Você... Chris Redfield... Sobre gastos e... Hype... Richard... O que o diabo aconteceu com você? Interessante fazer a Sony... Fazendo mais jogos de escala menor... Tipo Lost Legacy... Miles Morales... Fazendo mais com o que ela já tem... Demons... É... É... Não é só... Nenhuma ordem... Snake... Take my word for it... Ele precisa serum... Eu deixei ele em outro quarto... Eu vou pegar ele... Por favor, rápido... Espere... Eu vou voltar... Eu vou voltar... Não tenho certeza... Capcom pode lançar o que for... Mas ela entendeu algo muito bem... Anuncie perto do lançamento... É... E... E se ela não aprendeu... Agora com o Village... Ela vai aprender... Porque... Eu nunca vi um jogo assim... A quantidade de... De... Merda... Que deu com o Village... Ei... Assim... Foi... Estratosférica... É hack... É pandemia... Deu tudo errado... Tudo errado... Com o Village... Tipo... Os fãs... Tão putaços... Da cara... Sabe... O jogo... Não tá agradando... Então... Isso reflete em... Pre-order... Né... O Cyberpunk foi anunciado... Segundo o Schreier... Eles começaram a mexer... Mesmo no Cyberpunk... Em 2016... Não foi? Que ele falou... Acho que foi isso... Não repercutiu muito esses problemas no Village... Na mídia geral... Só na fanbase... É... Foi na fanbase mesmo... Dead... Porque... Né... A galera... A galera... Galera que não é da fanbase... Tá nem aí... Pra... Pra... Spoiler... Pra ir caçar spoiler... No site bizarro... E... Pra ficar... Pra ver se... O Village... Vai acontecer... X ou Y... Por exemplo... Dos... 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 Dos hackers... É... Viralizou muito mais... Fora da fanbase... A planilha lá da... A planilha da Capcom... Com os... Com os... Jogos né... Com os jogos todos... Os planos... Planejamento até 2024... Do que os spoilers em si... É... O Cyberpunk começou a desenvolver agora... É verdade... Eles começaram a desenvolver em... Em... Em 2020... Em... Em... Dezembro... Dezembro de 2020... Não... Não é sorte da Capcom não... Dead... Não é sorte não... É só azar... Essa história aí é só cagada... Porque... Ah... Eu não sei como é que são as... Eu não sei como é que são as... As leis de privacidade no... No Japão... Mas os hackers tem dados de acionistas... Então... Isso... Impacta em tudo... Assim... Isso impacta em ação... As ações da bolsa da Capcom... Já vem caindo desde a época do hack... É... Se vaza dados... Eles vão ter que responder para as autoridades... É... Se vaza dados de cliente... Eles vão ter que fazer um monte de manobra... É... É... É merda... Espero que isso seja o que você queria... Obrigado... O Richard já esperando com o rádio na mão... Ele pegou o rádio e falou... Rebeca... Eu vou dar esse rádio para o Chris... Vamos esperar ele... Aqui... Pegue... É uma rádio... Não... Peço de você... Rebeca... Rebeca... Ahem... Rebeca... Ele está bem... Ele está apenas inconsciente... Rebeca... Não está seguro aqui... Vamos levar o Richard a um lugar mais seguro... Que... 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 Richard está indo bem, Chris... Você deve recuperar de volta... Bom... O Richard precisa de você agora... o id e de esqueiro assim como o richard se torna melhor nós vamos atrás de você rebeca, você está ok com a arma? sim tudo bem, eu vou continuar a minha investigação se preocupe ok? eu queria usar o baú, Rebeca se tivesse a expectativa de desenvolvesse um jogo menor e melhor talvez não teria dado tanta merda sim, Karina, totalmente eu poderia praticamente tratar qualquer perda você quer me tratar suas perda? sim, você poderia? porque tem umas pataquada ali no cyberpunk que pelo amor de deus a maioria das suprimentos médicos aqui é de Umbrella Umbrella? não você sabe? são apenas os maiores pagadores aqui eles fazem a maioria dessas medicinas aqui em casa, em Raccoon City mas não há muito, então se cuidar de você eu tenho certeza que se ele se já existisse o Zap em 1998 ele ia estar compartilhando é... anti-vax lembra da nossa discussão, Vera? quais personagens dos jogos seriam anti-vax? o Chris eu acho que seria principalmente depois de conhecer as falcatruas da Umbrella aí sim ele nunca mais encostaria chegaria perto de um remédio na vida o próprio Final Fantasy 7 Remake fizeram o trailer dos adultos para levantar o valor das ações não tinha nada feito é, mas aí a gente está falando de outra empresa a gente está falando de uma empresa de gente adulta não uma empresa de garotos que acham que sair falando coisa resolve algo parece que ninguém ali leu um livro de cyberpunk não eles ficaram muito muito preocupados com o tamanho das genitais dos funcionários e esqueceram de todo o restante eu não estou dizendo que eu sou contra só estou fazendo perguntas exatamente exatamente, Vera eu sei que ele ia dizer eu só não entendo eu nunca lembro a ordem aqui então eu só fico empurrando até dar certo o Wesker com certeza não seria antivacina não com certeza não aliás, se a gente quiser que a gente pode falar esses termos na Twitch a Twitch está tão tão doida e nem estamos falando do Crunch aí né aí imagina o Natal dos devs os devs vão trabalhar até amanhã 8 horas da noite e vão voltar no sábado para fazer Crunch as pessoas não tiveram sexta de Natal não Panetone, Chester, nada para eles a sexta a sexta de Natal desse ano da CD Project vem com uma planilha de hora extra dentro é, isso não pode mais, é verdade René deve estar sendo inferno fazer o Cyberpunk caber no Playstation 4 e Xbox One pois é assim, é muito bizarro porque quando eles começaram a fazer esses jogos eles não estavam fazendo esses jogos para a nova geração eles tinham que ter sido mais honestos assim sabe vocês são a empresa que fez ô louco vocês são a empresa que fez que fez é o The Witcher rodado a Switch sabe pelo amor de Deus a chibata é exatamente exatamente dinheiro do The Witcher 6 3 corrompe qualquer um puta, pior que ali é assim se ai, não tem espaço é se o jogo fosse é profundo em tudo o que ele faz seria uma parada muito louca ele tem tudo nesse jogo ele tem absolutamente tudo menos muitas coisas que importam mas ele tem tem de um tudo no Cyberpunk só que nada é memorável o gunplay é qualquer coisa a corrida é qualquer coisa dirigir carro é qualquer coisa as missões secundárias blam os personagens são legais então, né qual o jogo que para jogar precisa conhecer Sex Pistols The Clash e Ramones nossa Cyberpunk pelo amor de Deus pelo amor de Deus pelo amor de Deus você gastou 100 100 100 100 fulecões que não valem nada mas ainda assim para destacar para destacar isso, Enê em pleno 22 de dezembro ah não ah não ah não isso foi muito bom né foi foi bom mesmo igual o pessoal fala no 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 Masterchef esse esse seu prato está ótimo Renê está ótimo para eu dar para o meu cachorro comer isso aqui é um dos enigmas mais imbecis da série para mim o Chris botou a abelha viva no bolso ela ficou quietinha aí na hora que ele apertou o botão aí a abelha voou para cima dele acordou e aí a defesa do puzzle Chris é burro ele não percebeu né o Chris é burro e a abelha deve ser muito inteligente né porque ela ficou assim eu vou pegar esse otário ele não vai nem perceber eu vou voar na cara dele eu vou pegar esse desgraçado nossa eu fiquei até triste com essa piada do Renê e essa chave aqui que que falta peraí deixa eu ver uma coisa o Chris é burro não sabe fazer o pulso do químico é mas até aí até aí acho que eu também não saberia viu eu sou ruim de mistura também tem que ir lá no aqui lá no no Richard e aí por último e acabei com a última live do ano é eu vou mudar de ideia em vez de fazer canal NGP eu vou criar porco mesmo ano que vem vou mudar de vou mudar de ramo mesmo esse é meu celular vibrando esse é meu celular vibrando eu vou negar a chamada que é espanto danem-se eu tenho que pegar o isqueiro aqui né também e se a caceta do isqueiro ou não ou é no original eu tô enxergando perfeitamente aqui mas acho que o Chris sei lá ó too dark é tem que pegar o isqueiro lá na sala do lapido do dog só abre a porta só abrir a porta de volta que ela que ela já já entrega já os negócios o jornalista jornalista desiste desiste de carro de carreira e vai criar porco entenda histórias de superação porra não levantou um crimson head pra dar um tiro na cabeça de alguém e aí e aí e aí e aí e aí gente eu tô burro aonde que tá o isqueiro mesmo não é aqui e aí é na sala ali atrás na sala ali no quarto e aí 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 a não eu 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 prefiro evitar ver esse negócio aí se o e o negócio é assim e aí e aí deixa eu ver aqui onde é que é mesmo e aí 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 e ele fala assim só eu que mando todo processamento é meu e aí o caralho de burro né o isqueiro tá inventário desse demônio é quadril que eu tenho que pegar o isqueiro porra e primeira vez jogando galera por isso que eu tô assim confuso nunca nunca joguei esse jogo e aí e aí e aí a primeira vez que eu tô jogando né então vocês vocês entendem e aí lá lá game land jogo maravilhoso e defeitos é nós e aí 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 o que está achando da série resident evil olha ver o que eu vi até agora eu gostei muito viu e tem uns jogos assim meio aquele é muito diferente né eu joguei aquele como é que é é acho que é resident evil resident evil 6 né e é muito diferente desse aqui o resident evil 6 é muito mais muito muito e aí rodrigo é muito mais mais massa assim tem as metalhadora da hora que eu tô só com essa pistolinha tipo não veiam uns bicho grande assim uns bicho forte fica só um zumbi andando devagar meio estranho mas eu tô gostando tô gostando é eu joguei esse 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 umbrella corpus também é verdade é mas aí eu achei muito parecido com com call of duty eu não gosto não gosto sou mais um sou mais um jogo assim tipo dark souls assim aí me falaram me falaram para jogar o resident evil 3 mas aí pelo que eu vi do resident evil 3 tem dois tem um antigo e um novo e aí eu não sei qual que é o que é o que parece dark souls vou depois procurar mais aí de repente eu trago para o canal aí e acusa dois e aí já falando sério tipo aí já não sou muito fã de acusa não e aí aqui ó é achado que a porta que falta abrir né ou não é não é e aí eu não lembro qual que é a porta que falta abrir uma hora eu vou descobrir e as imagens que o peter fabiano revelou do village exala uma energia meio jogamos bloodborne sim totalmente totalmente bloodborne é eu imagino que o retrace remakes seja superior até porque o videogame é mais massa né o xbox tal o playstation aí sei lá não tá com nada sei nem o que é uma coisa aí parece que tem 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 30 anos de idade parece que é um negócio assim é só sair voltar e eu pagava por esse jogo sumir da minha conta pior que eu vou dizer eu não acho ele de todo ruim a não até você sair da cidade até você ir para clock tower e não é de todo ruim não tem umas coisas boas ali mas depois que você sai da cidade também é depressivo é o hospital e a parte do rádio com city é só jogar com a serra serra circular lá aí vai bem dá para ir bem nas partes que não tem a serra você vai se lascar mas em todas as outras partes vai legal O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Deixe-me praticar por um tempo. Claro, mas não se preocupe. Oh, eu não vou. O Nemesis Bicho Marinho, pelo amor de Deus, sabe? O Nemesis Bicho Marinho, pelo amor de Deus, sabe? Não, não. Tem que matar ele só na caixinha? É complicated. Ser legal é Jill ter o quê? Licin... Licin... Alucinação. E o Mega Man sai da loja atrás dela. Ia ser tanta coisa legal. Eu tava lembrando da... Dos meus papos com a Moni pré-jogo. Falando assim, porra... A gente vai explorar mais Raccoon City, né? A coisa vai ser mais real. A gente vai poder ver a Jill interagindo com mais pessoas. Com mais indivíduos de Raccoon City. Eles vão poder expandir. A gente era muito inocente. A Jill vai alucinar na hora que ela estiver infectada. Ela vai pirar. A gente vai jogar com ela infectada. Ela é muito louca. Chris! Chris! Eu acho que eu consegui. E aí não. Nada. Zero. Uma trozoba no coração dos fãs. Sim! Nossa, Rodrigo. Sim, lembra? Tinha a história de que você ia visitar várias áreas da cidade. Iam rolar uma cidade de missions. Você ia pegar o trem. Tipo, não. Sabe? Os caras, tipo... Tiraram da bunda essa... Sei lá. Eles explicaram, inclusive, de onde que veio. Isso foi informação mal traduzida. A sensação de escala do V3 original é maior. Você joga os dois e sente que fez muito mais e passou por muito mais lugares. Não, até porque não é nem sensação, né, René? Você efetivamente passou por mais lugares. Eeeeee... Burro. Não. Besta. Tiraram conclusões. Pois é, não faz sentido. Porque vai tudo bem, né? Você até tem lá o... A... A linha do trem lá que você faz e monta. E você efetivamente pega o trem pra ir embora. Mas... Da onde que eles tiraram que o trem você ia fazer fast travel em várias regiões do mapa, sabe? E side missions o jogo até tem. Duas. Duas quests lá de item lá. Que você pode pegar. Sabe? Triste. Ó, fumacinha. Entrar no trem é um fast travel, é? Sim, né? Sim, né? Não sei porque eles colocaram aquele... Aquele esgoto no re3. Aquilo ficou totalmente deslocado. Eles colocaram pra reaproveitar assets do... Do re2. Igor. Por isso que eles colocaram aquele esgoto. Pra reaproveitar os assets do esgoto do re2. Descreveram o re3 como a gente gostaria que fosse. Me lembra Devil Weeding 2. Mas sabe que as partes de mundo aberto do Devil Weeding 2. São as partes que eu menos gosto do jogo. Achei meio... Meio um saco. Aquilo. Mas não é ruim não. É legal. Mas seria interessante... Algo assim. Eu fiz, Lucas. Fiz live do Devil Weeding 2 lá no YouTube. Na época do lançamento. Tem umas... Tem acho que umas duas ou três lives do Devil Weeding. Tanto do primeiro quanto do segundo. Não tem zeratina nem nada. Mas tem umas duas ou três lives dele lá sim. A história de que não teria crocodilo gigante. Olha. Isso ninguém lembra, né? Quando o Insider falou. Ninguém lembra também. Depois que o Insider falou que colocaram o crocodilo por causa dele, né? Por causa da comoção. E eles viram a comoção que ele causou. E acrescentaram o crocodilo. Por isso que a parte do crocodilo é tão rápida. Isso ninguém lembra. Só lembra dos acertos. Afinal de contas, ele sempre acerta. Pena que não deu bons frutos. Pois é. É uma pena, né? E aí a história do... A história do primeiro ficou lá... Eita. A história do primeiro ficou lá meio... Meio inacabada. Porque o segundo... Não continuou. E aí, minha filha. Pra que lado você vai? Oh, não vou precisar nem da Rebeca. O modo Akuma. Não. Nesse eu nem encaro. Nem encaro. Ah, sim. Eu gosto mais do Evil Within 2 do que do primeiro. O primeiro eu acho ele muito bom até a metade. A hora que o Mikami inventa ali de querer virar um Re5, um Re4. Com personagens que atiram em você. Aí é zoado. Mas até aquela parte a coisa é muito boa. Ela é completa se eu jogar os DLCs. Não, mas não é não. Eu não vou dar spoiler até porque eu nem lembro. Mas tem... Não tem a história lá do cara que saiu de dentro do negócio? Enfim. Se alguém tava na metade do Evil Within 1... Sorry. Mas, enfim. Acho que tem essa vibe aí. E aí o segundo jogo já entra mais a pilha do... Do Sebastian com a filha. E tal. A jogabilidade é ruim. Então, Karina. A jogabilidade é muito travada. E você percebe que ela é travada... Ela é artificialmente travada, sabe? Ela... Ela tem... Ele tem uma jogabilidade que era pra ser ok. E aí ele te trava com, tipo, a corridinha do Sebastian. Que ele é fumante. Sabe? Umas paradas assim. Então, isso é meio zoado. Mas quando você tá enfrentando os monstros... Quando você tá fazendo os enigmas... Vai, sabe? Porque os bichos são lentos e tal. Só que aí chega uma hora ali pela metade do jogo... Que o... O... O Shinji... Nossa, eu tô indo pro lado errado. Não é aqui não. Jogando o original, é. Chega uma hora ali na... Na metade do jogo... Que ele começa a achar que ele virou R4, sabe? E aí começa a colocar uns bichos... Uns bichos te atirando. Fica tipo a ilha. Exatamente. Como falou o Rodrigo ali. Fica tipo a ilha do Resident Evil 4. Aí, puta... Aí você tá controlando um caminhão. Sabe? Que o... Nossa, olha o indo enfrentar o... O bichão... Só de... De Handigan. Você tá controlando um caminhão carregado. Um bitrem. E os caras atirando em você. E você tendo que economizar munição. Aí fica meio bosta. Sabe? Mas aí depois isso passa. Aí isso dura muito tempo. Parece interminável. É muito ruim. Mas aí depois isso passa. E aí a história termina. E beleza. Aí o segundo ele ficou um pouco mais ágil. E eles não dão muito dessas. Assim, de doideira. Mas aí o segundo já... Já não... Não chamou tanta atenção da galera. É, ele vira tipo a pior parte do Resident Evil 4. Exatamente. Exatamente. O porra. Vou ter que dar uma puta volta aqui por cima agora. Fiquei sem bala na metade do jogo e abandonei. E é, ele infelizmente é esse jogo que se você chega ali em determinadas partes dele meio sem bala, você às vezes tem que reiniciar o jogo. Ele é desses. Mesmo. Eu não cheguei... Eu não cheguei... Eu não cheguei... Não cheguei a esse ponto. Mas eu sei de gente que chegou. Teve que recomeçar o jogo. Aí dá uma... Dá uma frustração. Via Thaís Erana, mas perdi vários dias. Ela amou. Mas ela joga bem. É, ela gostou muito mesmo. Ela gostou bem mais do que eu. O Devil Within 2, ele é bem mais... Bem mais... É... 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 Eu não diria mais escassa a munição, mas ele te dá mais... É... Você tem... Mais rebolado, assim. Você tem como fazer mais coisas, sabe? Olha o Insider errando aí, ó. Vão rolar vários lançamentos de games entre hoje e o final do ano. O Insider errou, hein? Não é sempre que ele acerta. E aí, Cesar? Boa tarde. Boa noite, na verdade, né? Já é seis e meia. Gente, eu vou ali até... Um pouquinho da guardhouse, tá? Aí a gente vai... Pô, porra. Aqui. Aí a gente encerra e terminamos amanhã. Lá no... Lá no YouTube. CD. Não vai lançar Cyberpunk. Não, é em março. Vera. Cyberpunk é em março. Ai, ai. Ai. Quem é esse zumbi? Não, ele não é ninguém. Ele não é ninguém relevante, no meu headcanon, mas isso é da minha cabeça e eu sei que é errado, no meu headcanon é o George Trevor, que é o criador da mansão, o arquiteto. Mas não é, tipo, na história não é. Pra história ele é só um, ele é um zumbi que passou por uns experimentos diferentes. Mas ele não é ninguém, assim, com nome e história. Mas eu gosto de pensar que ele é o seu, seu, seu Jorge. Senhor Jorge Trevor. Um zumbi com as paradas diferenciadas, é, sim. Nossa, depois aqui vem um monte de item também, né? O Esker deixa item. Seu Jorge confirmado no reboot. É, Jorge Trevor. Jorge? As pessoas vão falar que é o Jorge. Jorge? Meu headcanon, esse é o primeiro lobisomem. Ah, ele voltou, é que ele, quando o Esker, é o mesmo pulo, sabe? O Esker, de vez em quando, ele pula. E aí ele tem a oportunidade de salvar alguém com esses pulos, né? Igual ele salvou a Ada e ele salvou esse zumbi também. E aí ele levou ele pra pra vila do Ita. Olha o Esker. Esker? O Esker, de vez em quando, o Esker, de vez em quando, o Esker, de vez em quando, ele diz, o Esker, de vez em quando, o Esker, de vez em quando. Gente, o Esker no cambito da rainha, hein? Quem assistiu aí, manja o... A gente tava falando de Code Veronica. Manja o... Quem viu o cambito da rainha, o atendente da farmácia, o dono da farmácia, né? E também atendente, é o Esker do Code Veronica. Pois é, Karina. O Esker do Code Veronica, Richard Vogt. Quando ele apareceu... Quando ele apareceu, eu olhei assim pra ele, ele aparece no terceiro episódio, e depois acho que no quinto. Ele aparece duas ou três vezes, ao longo da série. E daí, quando ele apareceu, eu fiquei assim... Eu até comentei com a Cecília. Aí eu falei, nossa, ele... Esse cara aí, ele... Na hora eu pensei no 24 horas, porque ele também fez 24 horas. Não, quem fez 24 horas foi o DC Douglas. Não lembro agora se o Richard Vogt fez 24 horas também. Enfim, na hora que ele apareceu, eu olhei assim e falei, nossa, eu conheço esse cara, eu acho que ele fez 24 horas. E aí, quando ele abriu a boca, a voz do Esker é a voz dele. Ele não... Ele só dá uma... Ele só dá uma... 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 Uma impostada na voz, assim. Mas é a própria voz dele. Ele não tá imitando ninguém, assim. E... Aí, quando ele abriu a boca, meu Deus, é o Esker. DC Douglas no 24 horas. Assim, ele tá, se eu não me engano, na sexta temporada, ou na quinta temporada, ele faz alguma coisa do presidente, assim. Ele é um assessor do presidente. Ele aparece pouco. Aparece uns dois episódios só. Ele não é ninguém importante na série. Mas ele fez uns dois capítulos aí de uma das temporadas mais avançadas da série. Não lembro se foi a quinta. isso significa que o Esker vive. É. Significa. deixa eu ver aqui. É que, puta, se eu abrir aqui o... se eu abrir aqui o... o Chrome aqui, vai... vai bugar tudo. E agora eu tô... eu tô... tô pensando no Richard Vogt também. Se ele fez o 24 horas também, ou se eu tô confundindo com o DC. Eu vi, Rodrigo. Eu vi o vazamento, mas não vamos comentar ele aqui por motivos de... claro, spoilers, né? Mas eu vi, sim, os vazamentos do Village. Ui! Tô assistindo 24 horas pela terceira... Ah, Ninja. É, ela vai pular pelas paredes. Terceira temporada. Terceira temporada é a minha preferida, Igor. Terceira temporada é muito boa. Eu tava conversando esses dias com o Mikali sobre a... sobre a terceira temporada dos 24 horas que ele tava... ele tava assistindo também. Não sei se ele já terminou. Mas ele falando que ele ficou meio bolado, assim, de ver a terceira... a terceira temporada sem spoilers. É sobre um vírus. É, ele falando que ele ficou meio... meio... meio bad, assim, de... de ver, porque é um vírus que é transmitido pelo ar, as pessoas ficam isoladas e tal. Então, é bem... é assim, claro, é bem diferente, né? Do que a gente tá passando, mas... enfim, é a mesma pira de desespero. qual o monstro... nossa, o René, hoje ele tá especialmente... a despedida da Twitch é... é o stand-up do René. Ele tá... qual o monstro mais sortudo de Resident Evil? É a Lisa Trevor de quatro folhas. Pelo amor de Deus. Gameplay completo de Sweet Home. Eu preciso jogar. Eu nunca joguei ele até o final. Nunca tive saco pra jogar Sweet Home até o fim. Tem o filme também no YouTube. O filme é bom. O filme eu assisti e é bom. É, mas não... Isso que eu ia falar, Horacir. Você tirou as palavras da minha boca. Tem um... Tem um Sweet Home na Netflix, mas ele não tem nada a ver, até onde eu sei, pelo menos, ele não tem nada a ver com o Sweet Home... Com o filme do Sweet Home que deu origem ao jogo Sweet Home do Mikami. Acho que é outra... Outra coisa. Esse Sweet Home da Netflix. Não, essa Magnum não é a do Barry, Lucas. A do Barry a gente pega só com a... só com a Jill e só se você escolher matar ele. Aí você fica com a Magnum. Você escolhe matar ele ali com a... com a Lisa, né? Na hora que a Jill tá desconfiando dele. Você escolhe não devolver a... É, tô ficando louco, Rodrigo. o Sweet Home não é do Mikami. O Sweet Home é o jogo que deram pro Mikami e fala assim, Mikami, faz algo tipo isso aqui, É isso que a gente quer. É, o Sweet Home da Netflix é Dorama. Esse é o Chris. Brad? Caramba! baseado num webtoon. Tipo, não tem nada a ver com o Sweet Home de terror da Capcom. Agora, na Netflix tem também Detention. Esse é do jogo. É do mesmo jogo dos devs lá do... do Devotion, que é aquele jogo que foi... que foi tirado do ar por causa de treta lá com o governo da China. Que aí ia voltar no GOG e aí o GOG desistiu. Anunciou que ia voltar e depois desistiu. Esse é o outro jogo. Aí parece que o filme do Detention é uma adaptação do jogo e aí a série vem depois. Ou a série é uma adaptação do jogo e o filme vem depois. Eu não lembro agora, mas é algo... Algo... Algo por aí. Um é inédito e o outro não é inédito. Os gamers não querem, é. só o GOG ouvindo os gamers. Olha aí! Olha aí! Olha aí quem se inscreveu de novo. Bom dia, cadê paciência? Não, esse só... Inclusive, avisando aí, muito obrigado pelo sub, Heloisa, muito obrigado por renovar aí o sub, é... Eu tive que tirar do ar o gameplay do Paciência, porque aparentemente as músicas que eu usei de fundo são royalty free só na Twitch. Porque ele pegou todas as flags não deu strike nem nada. Tipo, tá tudo bem com o canal. Mas... as músicas de Natal ele deu flag em tudo, tirou a monetização de tudo. Daí eu vou... Eu esqueci de fazer isso hoje, pra ser bem sincero. Eu vou limpar a trilha sonora de fundo e vou colocar outra trilha sonora de fundo, royalty free. E aí vou colocar o gameplay no ar de volta. Amanhã. Enfim, até o fim de semana aí eu coloco no ar de novo. Eu esqueci disso hoje. Ó, essa foi essa foi a minha reação quando eu terminei o gameplay e aí chegaram assim 14 e-mails do YouTube. Tipo, você, não sei o que, músicas com direitos autorais. Aí eu, caralho, como assim? Aí que eu fui ver e aparentemente o royalty free do... royalty free do... do... do pretzel é o royalty free de... de mentirinha. Na verdade deve ser o royalty free pro Twitch. Aí o YouTube não. No YouTube você tem que usar a... a... a biblioteca de áudio do próprio YouTube. O royalty free de Taubaté, exatamente. Cadê a música do Assobio? Peraí. Eu consigo por... Ai, caralho. Tinha esquecido disso. Aí, ó. Pediu, veio, hein? Eu ia botar... Mas aí, ó. A Heloísa mandou. Muito obrigado, Heloísa. Essa trilha maravilhosa. É... É lá no 002. Ai, 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 ai. Ó, tem o... Depois também, eu voltando aí de... de férias, eu vou... Vou botar mais... mais músicas aí, no... mais coisas no... no soundboard. Ó, tem esse aqui que eu adoro também. Saudades, mineirinha. Preciso jogar o jogo novo do mineirinha, inclusive. Eu comprei numa promoção da Steam por maravilhosos... R$2,00 e até hoje não joguei. Mata as aranhas tudo e passo. Não, eu corro da aranha. Eu sempre tenho a sensação de que eu vou tomar mais dano da aranha tentando matar do que se eu correr. Aí, eu sempre... Eu sempre tenho uma erva azul de tirar cola, assim, e corro. Uma música que devia tocar a Twitch for 7. Imagina a live de paciência tocando em loop. A música do Assobio. Aqui, ó. Não é aqui, é aqui. Mineirinho tem menos bug do que Cyberpunk. que reflitam. É que Mineirinho é um jogo que é bem acabado. Um jogo que chegou num ponto ali do desenvolvimento que os caras falaram não. Ele não teve tanta pré-produção. Ele chegou ali e os caras não. A gente vai definir o escopo do jogo e é isso aqui. O escopo do Mineirinho. E daí, a gente vai seguir com isso aí. O louco, hein? Mereceu a facada. Cancelaram o Keanu Reeves. Os fãs de Cyberpunk estavam tentando cancelar o Keanu Reeves mesmo por causa de uma fic de edit. De um cara que chegou assim. O cara chegou na moral, assim. Os caras não têm vergonha, não. De inventar a conversa. O cara chegou assim. Eu acho, eu acho que eu sei o que aconteceu. com o Cyberpunk foi o seguinte, galera. O jogo estava de um jeito. Aí, quando apareceu o Keanu Reeves, o Keanu Reeves insistiu para que o papel dele fosse melhor. Então, os caras tiveram que refazer o jogo inteiro para abraçar o Keanu Reeves e aí saiu desse jeito. Os caras estão tentando cancelar o Keanu Reeves para passar pano para a CD Projekt. Olha o nível que chega, o negócio. sendo que tem declaração do diretor da CD Projekt falando assim, cara, a gente gostou tanto de trabalhar com o Keanu e o Keanu gostou tanto de trabalhar no Cyberpunk que a gente aumentou o papel dele e ele concordou, sabe? Porque ele curtiu demais o personagem. Então, a gente botou mais diálogos, aumentamos as cenas com ele. Ficou, tipo, todo mundo feliz pra cacete, sabe? De estar trabalhando com o Keanu Reeves no jogo. Ô, louco! Eu acho que eu não sabia que isso era possível. Não sabia. Acho que eu não sabia que era possível arrancar o braço. aqui tem a arma, né? E aqui tem uma munição de pistola que eu não vou pegar. Descobriram finalmente que o Keanu é um cover do único e verdadeiro Marcos Gives. Quem que é mais velho? É o Keanu ou é o Marcos Gives? Essa é uma pergunta muito importante pra gente saber quem veio primeiro. O ovo ou a galinha? que o Keanu tem quase 60. Mas e o Marcos Gives? O que que é isso, Cecília? Por que que eu faria isso? Meu Deus do céu! Eu não. É, na casa da mãe eu vou dar uma dessa. Eu não. Pelo amor de Deus. Eu não vou, vou, vou fazer nada não. já, 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 já. Aqui é muita, 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 muitos problemas aqui pra eu ainda mandar uma dessas só tetéia chavosa delícia. O que que é isso? Onde é que nós estamos? Pelo amor de Deus, sabe? O que que é isso? Puta, o que que, o que que é isso que se transformou, sabe? resgatou, eu não vi. Onde que resgatou? Eu nem vi. Ah, agora é o que eu vi que resgatou. Então já tá dito, ó. Tetéia chavosa delícia. Sabe, o que que é isso? O isolamento mexe com a nossa cabeça. Pois é, as pessoas estão, o isolamento tá deixando as pessoas loucas. Pelo amor de Deus, sabe? O que que é isso? Eu não. Agora vai ter, sabe? Vai ter uma cena de morte. E aí vocês, vocês aí, falando essas, essas coisas aí. Richard. Ó, coitado do, do... do sujeito. Chris, stop! Não! Boa noite, moça gostosa, dona deste monumental party decorations. Que poeza! Foi, rolou um, rolou um, um, ai, rolou um corretor? Cortográfico? Não sabe dessa lore. Não conheço. Esse episódio eu perdi. Monumental party decoration. Esse eu perdi. Chris, stop! E o Chris parado. É, ué. O cara mandou parar, ele parou. Ele é obediente. Agora vem uma parte aqui que sempre me deixa tenso. Eu sempre acho que eu vou morrer. Eu entreguei. Eu já, eu falei duas vezes ainda. Você, você quer, você quer me ver. Você quer me ver por trás. Alguém pegou o áudio do Marcio Seixas e botou num coisa de traduzir e traduziu de volta. Que que é isso? Manda. Manda pra mim. Reaja ao vivo é o mínimo. Eu não sei do que vocês estão falando, mas enfim. Pera aí. Deixa eu só eu, deixa só eu resolver aqui o lugar onde eu sempre acho que eu vou morrer. Eu tô vendo ali que já chegou. Pera aí. É, não. O Marcio Seixas é o, é o, o dossiê lá do dublador lá, do Mentiras Reveladas. Negócio assim. Melhor dossiê da internet eu assisti inteiro na época. Acho que hoje nem tem mais, né? Ele tirou tudo do ar. Deixa eu ver aqui. Boa noite, dona desse monumental Party Decorations. Esfrego impossível. Se você conseguir ser uma hora e meia de almoço, eu estou pra entrar no Tom. Ok, pedi uma alma. É, Marcio Seixas. Grande homem. Eterno, eterno Batman. O que foi isso? Isso é um daqueles bots que lê a mensagem de áudio tudo zoado? Eu estou num grupo que tem um bot desses e ele lê as paradas tudo cagado. execrava o Guilherme Briggs. O que eu mais, acho que o áudio do Marcio Seixas que eu mais gosto é aquele que ele fala. É um que ele está muito indignado com um evento que levaram ele. Eu nem sei qual é o evento. Os caras ouvindo devem ter ficado meio bolados, os organizadores do evento. Ele falando assim, me levaram para um lugar quente e as pessoas parecem que não passaram desodorante. Ele fala ele está muito bolado assim. E tipo levaram ele para um lugar merda. Eu não aguentava aquilo. As pessoas iam encostar em mim. Pelo amor de Deus. Isso aqui foi outra coisa que nós descobrimos numa live aqui do NGP que dá para passar por esse tubarão sem matar ele aqui. É meio difícil, né? Quando você está querendo ir para o hotel, acaba no Dark Souls. às vezes é complicado. Cadê a arma do Richard? feliz aniversário, meu amigo. Feliz aniversário, meu amigo. tem o que ele está falando e o cara passa em alta velocidade. É o filho da puta! O cara me deu uma fechada! Pederneiras? Não, o Pederneiras é o câmera dele. É o... Puta, como é que é o nome? Lazier? Lazier? Ah, não. É, o Igor me lembrou ali o áudio que eu mais gosto do... do... do Márcio Seixas, que é esse do... Ô, animal! Tá ficando esclerosado, animal, velho! Ele não sabendo mexer no celular. Toda vez que eu... Toda vez que eu... que eu fico nesses meus infernos tecnológicos que eu perco uma hora e meia para fazer qualquer coisa, eu fico assim. fico exatamente assim, me xingando. A Cecília, viu? A Cecília presenciou um apocalipse tecnológico desses que eu perdi uma tarde da minha vida no drama do PC, exatamente. Foi terrível, assim. pegar itemzinho de cura, porque nunca se sabe, essa planta é meio traiçoeira. sou eu tentando logar na Twitch. Nossa, que ódio. Aleluia, caralho! Ô, tá burro, velho! Eita, vou tomar machucotado. não. Foi terrível, foi terrível. Foi mais um dia da minha vida em que eu penso em largar tudo e criar boi zebu. Mais um lindo dia na merda. Jogaremos, inclusive, jogaremos dublado com participação de Seu Madruga. E aí, Lux1? Chegou no finzinho. Eu vou terminar a parte da guard house e aí a gente a gente encerra. Ah, mais um dia na merda não é do dois, não? Ah, é do três? Ah, então nós não vamos jogar o três, não. Eu não sou obrigado. Eu achei que era o segundo. o que é que o Damon tá falando ali? O monstro... O que? O monstro do pântano das vaidades. O motoqueiro fantasma das trevas. O que é isso? São títulos de músicas de Edinaldo? Boatos que a Cecília jogou muito com o de Verônica. É verdade. Ela falou que ela ficou com tanto medo, mas ela jogou bastante. Ela jogou uns 40 minutos. Eu nunca... Nossa! Grandes momentos do esporte. ela tá aí, inclusive. Eu quero comentários ao vivo. Ah! É, Resident Evil. Nossa, eu fiquei com muito medo. É... Eu joguei uns 40 minutos de um jogo e... Nossa! Me cagando! Horrível! e aí eu cheguei numa parte lá que eu tinha que me largar, largar todas as armas, assim. Aí eu falei, não. Aí pra mim não dá. Sem arma e tinha uns zumbis batendo na janela, assim. Mas eu joguei bastante até. Aí eu... Tá. Isso é literalmente nos primeiros 10 minutos de jogo. Mas ok. E aí, Visconde? Inclusive, jogaremos aqui em janeiro, hein? Na desculpa do vamos ver no Series X. Na desculpa aí de comemorar o aniversário do jogo. Jogaremos. Foram horas. É literalmente a terceira tela do jogo, sabe? Um negócio assim. Grande fã de Resident Evil. Ela ama essa franquia. Ó, a gente vai falando mal das pessoas, ó, vai travar até a câmera. É o meu... Meu... Meu coisa aqui que tá... O hub USB que tá ruim. Tá com mau contato. Nossa, ainda tem a Rebecca, né? É verdade. só falta que a história do cocô com beat. O que é isso? Será que eu quero saber? Não sei se eu quero saber essa história, não. quando vem da Vera, como é que é a frase da Heloísa? É... Mais um dia... Como é que é? Vera com liberdade de expressão é um... É um... É um... Triste dia pra humanidade. Como é que é? Ah, tá. É coco. Menos mal. Ah, então tudo bem. 455 anos, a Rebecca tocando piano. Ela tá lá até agora. Ela deveria ter aparecido aqui na real. Por que ela não apareceu? Eita. Olha eu no colchon, hein? Beleza, Heloísa. Eu vou ver essa história, então. Matando aqui a planta gigante, eu vou ver essa história também. Olha aí. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Todo dia que a Vera tem liberdade de expressão é o dia que a humanidade perde. Eu vou encaminhar pro meu mensagem salva. Pra eu nunca mais perder. É... Cadê a história do... Do coco? Vocês estão me dando a chance de repensar se eu quero... Se eu quero saber a história do coco ou não? Ah, a história do coco não tem ainda, tá? Depois vocês me contam, então. Você está bem? Sim. Ela está morta. Richard. Não tira. Eu te amo, Vera. A gente... A gente pode amar as pessoas e falar a verdade pra elas. Na verdade, faz parte do amor. Falar a verdade. É a minha culpa. Eu deveria ter... assistindo por ele. Eu encontrei um quarto de farmacêutico. Eu acho que eu posso começar com algo de uso para ele. Eu estou feliz que você está bem. Essa... Essa... Essa live aqui de Resident Evil pra gente bater papo. Dei muita risada. E rimos muito. Sim, senhora. Sim, você... Você... Parabéns para a Laura. A Rebeca está aí suave. Faz poucos dias que ela viu um maluco feito de sanguessugas. Ela tem... Ela é tipo o Peixe Dory. Ela tem... Perda de memória recente. Ou não. Chris sem jeito. Seja forte, Rebeca. Eu estou na fase do bota também. Eu estou bota. Bota uma de cada lado, se possível. Duas marcas. Diferente. Qual que é a mensagem que é para gritar? Tadinha da Rebeca? Bota... Bota gostoso. Wesker? Eu não sei se eu posso falar essa última palavra. Mas é sobre vacinas. Bota. Pode botar. Onde está a Jill? Eu pensava que você estava com ela. Sim, eu sei. Nós nos separamos. Eu entendi. De qualquer forma, nós melhoramos encontrar um caminho de fora antes de se tornar a comida zombie. Tem alguma sugestões, Wesker? Nós deveríamos ter uma melhor grip sobre a situação. Deve haver áreas ainda para ser exploradas naquele outro lado. De Martina, fora de contas. Chris, eu quero que você compreenda elas mais uma vez. Eu vou continuar minha investigação aqui. Claro que eu acho. Nossa, mas pode ser de qualquer... qualquer... qualquer jeito. Se me dar líquido, eu misturo com vodka e bebo. Pôr limão. Eu nem gosto de limão. Bolo limão e bebo. O que que é? Mas eu falei. Cecília, eu falei. Chuchuca, não sei o que. Eu sou... sou... sou cachorra, sou gatinha. Era um negócio assim do funk aí. Eu falei, eu falei. Amiguinhos, eu vou salvar. e é tchau, hein? E é, ó, até amanhã. Não vou confiar no... no quick resume, não, porque vai que eu perco... vai que eu perco... manda aí de novo, manda aí de novo, então, que eu vou... 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 vou falar agora, então. Manda aí novamente, então. Já que não... já que não foi o suficiente, eu vou... vou falar agora, vou até aumentar a tela aqui, ó. Manda aí de novo, que... que é nóis. amiguinhos. Se a gente não se ver mais, feliz Natal, boas festas, se você não comemorar Natal, feliz ano novo, e que o 2021 seja melhor do que este 2020 difícil que a gente passou aqui. Certo? Amanhã a gente ainda se vê lá no YouTube, então, se você acompanha só o canal aqui da Twitch, eu sugiro que vocês sigam aqui, ó. Passa o celular aqui no QR Code, que você vai ter acesso a todos... todos os nossos links, se você não puder passar o... o celular no... no QR Code, e aqui embaixo tem aqui, ó. É tudo barra N Game Plus, e lá em newgameplus.com.br tem a votação do Fulegote, certo? É... eu estou dando Feliz Natal, Feliz Ano Novo, apenas para as pessoas da Twitch, porque amanhã a gente termina o Resident Evil lá no... lá no YouTube, tá? Para a gente também finalizar as atividades por lá. Para quem não acompanhar amanhã, para quem não estiver sabendo, a gente volta no dia 18 de janeiro. Eu não sei se eu volto aqui, se eu volto lá, mas eu volto. Se eu não voltar aqui dia 18, eu volto no dia seguinte. Se eu não voltar no YouTube dia 18, eu volto no dia seguinte. certo? Mas amanhã a gente ainda se vê provavelmente às 19 horas, tá? Lá no YouTube para a gente fazer a segunda parte da mansão e continuar conversando por lá. Batam palmas para Jesus, boas festas, menos para a Vera. Não, para a Vera também, falei. Amo Vera, amo todos vocês. Valeu, meus amigos. Muito obrigado aí pelo apoio. essa brincadeira nova de Twitch está bem massa e ano que vem a gente vai voltar forte até porque agora temos um volante novo, então jogaremos muito caminhão. Vou ouvir um sertanejo e vamos fazer uns frete. 2021 é nóis, hein? Se cuidem caso a gente não se veja mais e até amanhã lá no YouTube, hein? Eu espero todos vocês. Falou, valeu. tchau. Nossa, ficou até uma musiquinha atmosférica, ó. De tchau, pianinho. Tchau.